Pessoal, o PopStation está de volta e agora temos uma grande conversa com o meu querido amigo Thiago Galli, que coordena o Porto Seguro Conecta, a operadora celular da Porto que vem conquistando o Brasil. Cada dia que passa temos novas áreas ganhando abrangência, mas quem vai explicar tudo isso e mais um pouco é o próprio Thiago Galli. Vamos lá! PopStation, oferecimento Ciclo Novo. Espaço Tornavoi, porque sentir-se bem é bom demais. Bom pessoal, a partir de agora, Porto Seguro, mais uma vez é nosso tema, Thiago Galli, nosso homem do Conecta. Porto Seguro Conecta, a operadora celular da Porto, que vem crescendo cada vez mais, conquistando mais adeptos, clientes satisfeitos e muitas novidades para passar para todos eles, Thiago. Muito bom, obrigado pela oportunidade de novo, Douglas. Prazer enorme estar aqui com vocês. É isso, 2015 começou com uma outra cara para a gente. Então estamos realmente crescendo bastante. Vamos lançar o DDD 12 ainda este mês. Quais os DDDs que já existem? 19, que é a região de Campinas, 11, toda a região de São Paulo, 21, Rio e o 13, que é Santos e Litoral. E a gente completa aí a parte de São Paulo, o interior de São Paulo, com o DDD 12, que é muito grande, né? Começa lá Jacarei e São José, mas vai até o Litoral. A Porto Seguro entrou no ramo de telefonia exatamente por entender que o telefone é algo cada vez mais importante para a gente. 80% das pessoas voltam para casa se esquece o celular. As pessoas interagem hoje com o celular como se fosse nosso, de fato, nosso melhor amigo. Claro. E a Porto entende isso e a gente quer entrar nesse mercado, estamos entrando nesse mercado, abraçando esse mercado, entendendo que a gente pode fazer diferente. Claro. A gente acredita que o consumidor não precisa ficar brigando com o plano, que ele não conhece o quanto ele consome, não precisa ficar brigando com o call center da operadora. A gente acha que dá para ser mais simples e fazer melhor e atender com mais respeito e com o consumidor final. Não tenha dúvida. E aí, gente, para vocês entenderem, o que é o bacana no Porto Seguro Conecta, seja você um cliente Porto Seguro ou não, mas se for, melhor ainda, né? Porque você vai ter muitos mais benefícios. Sem dúvida. A gente fez tudo para o nosso cliente, para o consumidor da Porto Seguro. Então, é o único plano no mercado que você fala ilimitado, realmente à vontade para qualquer operadora. Então, não tem essa dinâmica de limitado para uma e não é para outra. É ilimitado para qualquer operadora. Você tem internet sem limite de velocidade. Você tem mensagem também ilimitada. Mas, mais interessante, você tem uma série de benefícios e descontos que só o cliente Porto Seguro tem. Então, 10% do valor da fatura se reverte em desconto no automóvel. Somado, por exemplo, o desconto que você tem do cartão de crédito da Porto, o seguro pode sair facilmente de graça. Então, imagina você não ter que pagar o seu seguro todo ano. É um benefício financeiro muito grande. Nem me fale. E também tem alguns benefícios que são mais intangíveis, mas que no dia a dia ajudam muito. Ninguém aguenta ficar mais sem celular. E esses celulares e smartphones hoje quebram muito facilmente. Nenhuma operadora te oferece um aparelho reserva com a Porto Seguro Conecta. Então, quebrou o seu smartphone, a gente te dá um semelhante por um período até você consertar o seu, para você não ficar sem comunicação. Ok. Se eu esquecer o meu telefone hoje aqui gravando com o Douglas, eu não preciso voltar para pegar. Eu peço para alguém da Porto Seguro vir pegar e entregar onde eu estiver. Então, são todos os benefícios que hoje a gente percebe que realmente ajudam muito e agregam valor para o nosso cliente. Olha, e tirando isso, o que eu mais gosto e utilizo no meu que o Thiago mandou é o seguinte. Você tem um aplicativo dentro do celular que você acompanha a sua conta. De forma que, seja você com você mesmo, mas, por exemplo, o pai que tem o filho e quer acompanhar se está dentro do plano, se está gastando mais, menos. Ou seja, por uma questão de controle e economia, é muito importante o aplicativo. Fala porque eu acho isso fantástico. Isso devia ser padrão em todas, porque facilita a vida de todo mundo. Eu acredito que sim, porque não é uma questão só de transparência, é uma questão de conceito básico. Hoje as pessoas não conseguem mais saber se usar um vídeo, quanto que consome de internet, quantos minutos de fato eu falei com a minha namorada ou com a pessoa. E a gente ajuda, a gente tem um aplicativo desenvolvido dentro de casa, chamado Connecta Center, que faz esta função. Quase que em tempo real ele te atualiza em relação a quantos minutos você falou, quantas mensagens você mandou e, principalmente, quanto de franquia de internet você já utilizou. Se você tem um giga, a gente vai dizer, olha, está chegando perto de um giga, contrata um pacote a mais, etc. Então a gente mostra isso para o consumidor, porque isso está no DNA do conceito da Porto Seguro, que é tratar o consumidor com respeito e respeito significa ser absolutamente transparente naquilo que a gente pode, que não pode oferecer, que tipo de serviço que a gente consegue de fato dar. Temos um canal de comunicação? Sim. Primeiro, ou através do corretor ou direto através do site www.portoseguroconecta.com.br. Ok. Se precisar, tire as suas dúvidas e, olha, eu tenho certeza, vai virar um cliente feliz, vai perder menos cabelo, vai ficar menos irritadíssimo, vai brigar menos com a operadora, porque, realmente, a Porto Seguro, onde ela coloca os seus serviços, você tem a certeza que qualidade vai estar em primeiro plano. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Eu volto já já com mais PopStation. É isso, quero agradecer, Thiago Gale, mais uma vez, Porto Seguro Conecta. Bom, converse com o seu corretor, ele tira todas as suas dúvidas, ok? E lembrando que a Porto Seguro está sempre ao seu lado, do meu, de todos nós, do lado do PopStation há tantos e tantos anos, com uma parceria muito bacana, trazendo grandes produtos que facilitam nossa vida e protegem nosso patrimônio. No caso do Conecta, a principal que eu gosto muito é a questão dos serviços, né? A qualidade do serviço, Porto Seguro, você poder ser atendido com rapidez, com profissionalismo, isso realmente faz um grande, é um grande diferencial, tá? Então, gente, o programa está chegando ao final, são dois recados, não posso esquecer antes de acabar o nosso tempo, que é Bela Gil, em Campinas, está chegando dia 9 de junho, Teatro a Mil, corra, compre o seu ingresso, está chegando ao final, está acabando tudo, você pode comprar na FENAC, você pode comprar na Onodera Cambuí, você pode comprar no Lelite aqui, tudo isso em Campinas, tá? E, ou então, entrando em contato diretamente com toda a equipe da Ciclo Novo, né? Que está trazendo o evento para cá, da nutricionista Grazella Caprone. E também quero, eu falei aqui da Onodera Cambuí, é ponto de venda, eu quero recomendar agora, já que estamos no outono, indo para o inverno, os tratamentos faciais da Onodera, porque muita coisa nova, muita tecnologia nova, aparelhos novos, e a Onodera Cambuí é uma das principais franquias da rede, né? Então, conte com todo o apoio de Fernando e a doutora Ana Maria Brás, para auxiliá-los na questão estética agora, nesse período do ano. Gente, é o seguinte, quando está chegando ao final, e o povo vai falando, está acabando, vai que o tempo está acabando, então, eu estou aí, fui, fiquem com Deus, ótimo final de semana para todos vocês, e nos vemos sábado que vem com mais Popstation. Tchau! Popstation foi um oferecimento Porto Seguro Conecta, a operadora de celular da Porto Seguro. Conrad, Ponta de Leste, Resort e Cassino. Faculdade Metrocamp, seu projeto de vida, começa agora. Eurobike, guiados por emoção. G1F, 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 G